MÚSICA Parabéns, parabéns, saúde, felicidade, caramba! Vindo glória, sempre, todo o dia, paz e alegria, amabora da amizade E no glória sempre, todo dia, paz e alegria, a favor da amizade. E no glória sempre, todo dia, paz e alegria, a favor da amizade. E no glória sempre, todo dia, paz e alegria, a favor da amizade.